Justiça, superintendente, seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Ação, já que a gente mostrou ainda há pouco, as viaturas dando reforço no interior do Estado. Mas um trabalho que a gente quer fazer uma análise, porque a gente acompanhou aqui vários casos acontecendo, de roubos a banco, situações dificultando a vida do cidadão no interior do Estado. Em prol também do carnaval, não muita gente age para poder utilizar esse dinheiro, derramar dinheiro falso. Como é que pensou, como é que trabalhou a superintendência para solucionar esse problema? Boa noite, Hugo. Boa noite, Daniela. É um prazer atender o convite de vocês. E dizer que a Polícia Civil tem um papel primordial no combate ao crime. E, obviamente, se antecipa aos fatos com o sistema de inteligência, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. No tocante desse período do Bom México, nós temos aí um incremento de 80 viaturas, 350 policiais civis, entre delegados, escrivãs, comissários, para atender uma demanda e integrar com a Polícia Militar, conforme foi noticiado, que também estão se deslocando para o interior para reforçar e dar aquela segurança que é o direito do cidadão maranhense. Sabendo que já existe um trabalho da Polícia no interior do Estado, em que durante todo o ano de 2015, por exemplo, houve, inclusive, esse combate à criminalidade. Qual a importância dessas viaturas a mais, desse policiamento a mais no interior do Estado, exatamente nesse período de carnaval? Esse contingente, na verdade, ele vem somar com um contingente que existe nas unidades, né? Nós temos 18 unidades policiais de gerenciamento, que são as delegacias regionais, no tocante da Polícia Civil, como Balsas, Itapecurubirim, Rosário, Barra do Corda, Pinheiro, Viana, são regionais que administram as circunscrições, que são os outros municípios que estão ali em sua redondeza, vamos colocar assim. Portanto, à medida que nós fizemos o planejamento, o levantamento da necessidade para aqueles locais, vou dar um exemplo, Pinheiro, na Baixada, Viana, o reforço policial já foi bem maior, só devido à peculiaridade da região e à necessidade daqueles locais que o efetivo era menor, nós colocamos um efetivo maior nesse período, que é um período especial, né? Sem falar a questão das novas aquisições de viaturas, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, no caso, e o contingente a mais de policiais civis, 96 policiais civis foram incorporados, de 2015 até agora, 2016, início de 2016, até essa semana, investigadores estavam tomando posse, justamente foram designados para suas unidades, justamente para reforçar a segurança no interior do Estado, que são 217 municípios na região. Como é que vai funcionar especificamente esse trabalho da Polícia Civil no interior do Estado, a logística de trabalho? É, veja bem, no interior do Estado nós temos delegacias que tem ali o delegado, o escrivão, o investigador, né? E esse efetivo, a mais que nós mandamos nesse período, que é um período especial, o período momesco, eles vão se integrar justamente para dar esse atendimento de qualidade, o atendimento de excelência. O cidadão, ele não procura a Polícia, só o problema é especificamente de Polícia. Ele quer uma orientação turista que estão aqui no Estado do Maranhão, no interior do Estado, no caso especificamente é a pasta que eu dirijo, que é da Superdência do Interior, justamente para que propiciar a eles esse atendimento no momento que necessitar, com registro de um boletim de ocorrência, um flagrante, no caso, se ele for vítima de algum infortúnio, de um assalto, de um roubo, né? Para que possamos dar esse atendimento de qualidade, um atendimento de excelência da Polícia Civil, né? Sr. Presidente, eles foram hoje e retornam ao final do Carnaval. E como é que fica o trabalho, o planejamento do trabalho para o ano de 2016? Veja bem, nós temos um planejamento estratégico, né? Em 2015, eu quero abrir esse parênteses, em 2015 nós tivemos diversas operações que foram deflagradas no interior do Maranhão, no Tocante. Eu te cito aqui a Operação Ciclone, que foi o combate em prisões de traficantes e homicida. Tivemos também a Operação Inocência Roubada, que foi o combate a pedófilo com várias prisões, né? A Operação Mulher Feliz, que eram maridos ou companheiros, que batia. E este ano não vai ser diferente. Nós já temos um planejamento estratégico, tanto de operações, como também as visitas que são pontuais, ouvindo. Em 2015, houveram várias audiências públicas, com o nosso secretário de Segurança, Dr. Gerson Portela, né? E o nosso delegado-geral, hoje o Dr. Laurence, que comanda a Polícia Civil. Nós somos um órgão, a superintendência subordinada, a Delegacia Geral, e é o sistema de segurança, que é o secretário que comanda todo o sistema. Portanto, nós, com esse efetivo, Daniela, que está seguindo para o interior, sem sombra de dúvida, nós vamos poder combater, estar presente tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, justamente para combater os criminosos. Para você ter uma ideia, agora, o DENARC foi uma das maiores apreensões de crack que iria ser distribuído em todo o interior do Maranhão. E aí a inteligência da Polícia Civil, o sistema de segurança, se antecipou monitorando quadrilhas, como você bem colocou, quadrilhas de banco. Só para você ter uma ideia, em 2015, já no final do ano, naquela região de Grajaú, foi um enfrentamento com o John Lennon, a quadrilha de John Lennon, que todos conhecem. Estavam todos de fuzil AK-47, arma de grosso calibre e de Israel. São armas altamente potentes, mas nessa linha de enfrentamento, o secretário de segurança conseguiu um aporte de R$ 3 milhões para comprar armamento AR-15, justamente onde está aparelhando a Polícia Civil, como também a Polícia Militar para combater a altura como nós temos combatido assaltantes de banco. Superintendente de Polícia Civil do interior, de Civaldo Gonçalves, nosso muito obrigado. Sucesso, parabéns pelo trabalho à frente da superintendência. Eu que agradeço o convite, a Polícia Civil agradece, a Secretaria de Segurança Pública, e dizer aqui, aproveitar que a população conte com a Polícia Civil, procure a delegacia de polícia, vai ter delegados, vai ter investigadores, vai ter escrivantes para dar esse atendimento de qualidade e termos um carnaval mais tranquilo e um carnaval que possamos brincar em paz. Obrigada. Obrigada. Obrigada.